Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra você que faz parte do meu canal, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela atenção. Pra você que está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Verusa Figueiredo, sinta-se à vontade, tá bom? Bom, pessoal, neste assunto que eu trago aqui pra vocês, é sobre a idade mínima para aposentadoria em 2020. Mudou alguma coisa? Como ficou, né? Olha só, essa idade, essa média, valerá agora do comecinho de janeiro, né, dia 1º de janeiro, até dia 31 aí de dezembro de 2020. A partir de 2021, aumentará aí já alguns pontos, tá bom? Olha só, idade mínima da aposentadoria do INSS em 2020. A partir de janeiro de 2020, novas regras de transição de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entraram em vigor. A novas regras de transição da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já está em vigor. E os novos cálculos têm regras mais duras para os beneficiários, se comparado aos que solicitaram o pedido de aposentadoria antes da publicação da reforma da Previdência, em novembro do ano passado. Ao todo, são três transições. O INSS, em todas elas, passou a pedir mais seis meses de contribuição. As novas regras e as novas exigências valerão até o fim deste ano de 2020. Por exemplo, na regra de idade mínima progressiva, para quem completar as condições em 2020, serão exigidos 61 anos e seis meses de idade para homens, com no mínimo 35 anos de contribuição e 56 anos para as mulheres, mais seis meses, 56, mais seis meses para as mulheres com 30 anos de contribuição. Na aposentadoria mínima progressiva, para quem completar as exigências em 2020, nessa regra de idade progressiva, quem completar as condições em 2020, serão exigidos 61 anos e seis meses de idade para os homens, com no mínimo 35 anos de contribuição. E 56,5 para as mulheres e 30 anos de contribuição. Já no caso de aposentadoria por pontos, quem completar essas exigências em 2020, as exigências de transição por pontos também aumentou. Nessa regra, é considerada a soma da idade com o tempo de contribuição, que passou a ser 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para os homens. No caso, a soma da idade mais contribuição, 87 pontos da soma de contribuição, com 30 anos aí de tempo de contribuição, né? Então, os homens com a soma da idade, 97 pontos, e 35 anos aí de contribuição. Já no caso da aposentadoria por idade, para quem completar as exigências neste ano, a antiga aposentadoria, por exemplo, aumentou, né? A autoridade também aumentou para as mulheres. Agora, as beneficiárias vão precisar ter 60 anos e 6 meses de idade e 15 anos de contribuição com o Instituto. Anteriormente, a idade necessária seria 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, certo? Então, houve uma mudança aí de 6 meses, certo? A reforma não alterou os critérios de acesso à aposentadoria por idade para os homens. Eles ainda poderão solicitar o benefício ao completarem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição com o INSS. Então, no caso, as mulheres ficam com 60 anos e mais 6 meses, né? E os homens 65 anos de idade. Quando completar aí o ano de 2020, quando entrar no ano de 2020, as mulheres vão se aposentar aí com 61 anos de idade, né? A cada ano cresce aí 6 meses. Em 2022, está aí pronto para 62 anos aí de idade, certo? Bom, pessoal, você gostou do assunto? Deixe aí a sua opinião que você achou deste assunto. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e uma ótima tarde a todos e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Tá bom? Tchau, tchau!